Vamos para mais uma aula, né? E aí você já levantou, bebeu sua aguinha, né? Fez aquele intervalo, deu tempo para fazer um lanchinho, né? Então vamos continuar com nossa aula, né? E aí a nossa segunda aula de hoje é bem interessante porque fala do nosso lugar, o lugar onde a gente vive, né? Qual a nossa cidade, certo? Então a gente vai falar sobre ela agora, um pouquinho da nossa princesa do sertão, olha ela aí toda iluminada à noite, né? Então a nossa cidade, feira de Santana, tá bom? É a aula de número 84, uma aula de ciências humanas, certo? Então a PRO vai retomar um pouco, né? As aulas que nós tivemos sobre os bairros da nossa cidade, né? A PRO foi explicando para vocês que a cidade começou, né? Bem aqui no centro, né? E por isso que tem a igreja da Matriz, né? Que é bem aqui nessa pontinha aqui, a cidade foi crescendo, né? E aí a PRO explicou para vocês que tem os bairros que ficam dentro aqui, ó, do anel de contorno e aí a gente vê aqui, ó, um anel mesmo, um círculo, né? Em volta da nossa cidade. Se a gente observar a feira de Santana do Alto, a gente vai ver justamente essa estrada, né? Aqui que circula a nossa cidade. Então tem bairros que estão aqui nessa área e tem bairros, olha como ela foi crescendo, tem bairros que são depois, né? Para fora do anel de contorno, né? Então a PRO, nas aulas anteriores, a PRO foi falando um pouco do histórico de alguns bairros, né? A PRO falou do bairro da Queimadinha, a PRO falou também do bairro da Cidade Nova, né? Quem aí lembra? Nós fizemos aquela procura, né? A gente fez aquela busca no Google Maps de uma escola, né? Da escola Providência, né? Para a gente ver como são as ruas do nosso bairro, né? Da nossa cidade e a gente foi vendo como cada bairro, né? Tem uma importância aqui para a nossa cidade, né? Então a PRO mostrou aqui também para vocês por meio desse infográfico, desse mapa meio ilustrado, né? A gente viu aqui um gado para mostrar, né? O bairro do Campo do Gado. Nós vimos também aqui o shopping, né? Onde está localizado, a Igreja dos Capuchinhos, né? As indústrias, olha como elas estão aqui representadas nesse mapa, né? Então a gente pôde perceber um pouco, analisar um pouco sobre a nossa cidade, né? E a gente vai agora conhecer alguns locais de nossa cidade, né? E também discutir um pouco da importância de cada um desses lugares, né? E saber também, né? Se você conhece a sua cidade, né? É muito importante a gente conhecer o local onde nós vivemos, né? A gente valorizar o território onde nós vivemos, a gente ter compreensão, né? Das coisas que acontecem em nossa cidade, de como a nossa cidade surgiu, né? A importância, por exemplo, nossa cidade, o nome dela é uma feira de Santana, né? E ela carrega no nome dela a história do surgimento dela, né? Ela surgiu a partir de uma feira. A gente vai ver isso nas próximas aulas, mas essa aula é interessante para vocês, crianças, aprenderem realmente sobre o lugar de onde vocês vivem, né? É muito importante isso, e vocês saberem os locais, né? Que existem na cidade de vocês, porque tem crianças que não saem muito de casa, né? Que só vão para a escola, ou então vão para o médico com a mamãe, vão para a casa da vovó, algum parente mais próximo, e não passeiam pela nossa cidade. Então a prova com essa aula, ela quer tentar mostrar para vocês alguns lugares, alguns lugares que são fantásticos aqui em nossa cidade, né? Que a gente precisa valorizar esses lugares, a gente precisa cuidar deles, né? Para que eles continuem aí, né? São lugares que promovem educação para vocês, né? São lugares que são gratuitos, a gente não paga para entrar, então a gente precisa realmente usar esses aparelhos, esses locais que existem aí e usufruir dele, tá bom? Então vamos lá? Então aqui, para a gente começar, né? E aí a prova já pede que você anote isso aí no seu caderno, porque são informações importantes que você precisa saber sobre a sua cidade, né? Lembra que a gente teve uma aula que nós falamos sobre nós, né? E que a gente foi vendo as nossas características, nosso nome, nossa idade, né? Nossa identificação. Então é preciso que além disso, vocês também saibam sobre a cidade de vocês, assim como é importante também vocês saberem o nome da rua em que você mora, o nome do bairro, né? E você ter essa compreensão que a sua rua, o seu bairro está localizado numa cidade, tá certo? Então a nossa cidade, olha o nome dela, escrevam aí no caderninho de vocês, o nome da nossa cidade é Feira de Santana, né? Como a Pró falou, o nome dela já explica, né? A história do surgimento dela, né? Foi uma cidade que cresceu a partir de uma feira, né? E em homenagem a Santana, né? A Nossa Senhora de Santana, tá certo? Olha a quantidade de habitantes, né? Que a Pró pesquisou, esse número aqui, ele não é exato, né? Porque pode ser que estejam nascendo agora pessoas, né? Crianças estejam nascendo agora nesse exato momento, da mesma forma como pessoas podem estar falecendo nesse momento. Então o número pode variar, né? Mas em média, né? No dia que a Pró fez a pesquisa, em média a gente tem aqui em Feira de Santana 619 mil pessoas, né? 619 mil, 619 pessoas habitando em nossa cidade. Então é muita gente, né? Então são muitos moradores e tem bairros aqui em Feira de Santana, por exemplo, que tem 7 mil pessoas morando no bairro, né? Num bairro só. Então é muita gente, né? Que mora, que habita aqui em Feira de Santana, né? E aí tem pessoas que não moram aqui, mas vêm pra Feira trabalhar, né? A Pró tinha várias amigas que não moravam aqui em Feira, moram em Santo Estevão, moram em Humildes, moram em Serrinha, mas vêm aqui pra Feira pra trabalhar. Assim também como tem pessoas que moram aqui em Feira, mas vão, né? Pra Salvador, vão pra Serrinha, vão pra Cruz das Almas pra trabalhar, né? Então, Feira de Santana não é uma cidade dormitório, né? Como assim, Pró? Feira não é uma cidade em que as pessoas trabalham fora, né? As pessoas geralmente trabalham aqui dentro de Feira. São poucas as pessoas, né? Não são todos os habitantes trabalhadores que saem da cidade pra trabalhar. Geralmente as pessoas vêm aqui pra Feira pra trabalhar, pra trabalhar, fazer compras, né? O comércio de Feira é muito importante pra região. Então, tem muita gente que vem aqui pra Feira pra comprar, né? Comprar alimentos, né? Lá no centro de abastecimento. Tem pessoas, comerciantes, que vão lá no Feira Guai pra comprar, né? Também objetos pra revender em suas lojas. Então, é uma cidade que o comércio, ela tá sempre presente, né? Em nossas ruas. Então, o trabalho do feirante, o trabalho do comerciante, do ambulante, é um trabalho que tá sempre, tá nas veias do feirense, né? Então, a nossa cidade gira em torno de comércio, tá certo? E Feira de Santana é uma cidade conhecida no Brasil por isso, pelo comércio, né? E é uma cidade que várias estradas passam por Feira, né? Então, os caminhoneiros, pra chegar em determinados locais, eles precisam passar por Feira de Santana, né? E também isso a gente vai ver depois no histórico do surgimento de Feira de Santana, por quê, né? Que contribuía pra que Feira surgisse, né? Pra que Feira de Santana surgisse. E uma das características é essa, né? Todos os caminhos, tem uma música que fala isso, que todos os caminhos levam até Feira de Santana, né? É bem legal, é bem interessante pra gente valorizar nossa cidade, né? E a gente percebeu o quanto ela é importante para o país, né? No ano passado, quando a pandemia surgiu, uma das dificuldades de controlar realmente o vírus aqui é porque a cidade não poderia fechar totalmente, né? Porque é uma cidade que as pessoas passam por ela pra chegar em outros locais. Então, a gente não teria como, a gente tá na passagem, né? No meio do caminho, né? Então, as pessoas precisam passar por nós pra chegar em outros estados, tá bom? Então, pra vocês verem como é uma cidade importante pro país. Então, o nosso clima, né? O que é o clima pró? É a sensação, a temperatura, né? Como é a temperatura em Feira de Santana, né? Como é? Chove muito, chove pouco, faz muito sol, é muito calor, né? Então, o clima de Feira de Santana é um clima quente e úmido, né? E a gente brinca que feira de dia parece que a gente tá num deserto, né? Um calor, né? A gente fica com aquele calor, aquela sensação térmica, abafado, né? E aí, à noite, a temperatura cai, né? E faz aquele friozinho em Feira. Aí, na casa de vocês, é assim também? Diferente de Salvador, por exemplo, né? De Salvador, fica um pouquinho abafado durante o dia e durante a noite fica aquela brisa mais fresquinha, faz um ventinho mais fresquinho, porque o mar, né? Que tem em Salvador, ele ajuda a equilibrar a temperatura. Aqui em Feira, como não tem mar, né? A gente fica nessa agonia de calor, muito calor de dia e mais friozinho de noite, né? Isso quando a gente tá na primavera, no verão, né? No outono e no inverno faz muito frio aqui em Feira, né? Naquele período de junho, em agosto faz bastante frio. Então, até no hino, a feira, o hino fala sobre isso um pouco, né? De como o clima dela é esse clima, né? Quente e úmido, né? Como faz um friozinho, mas ao mesmo tempo é uma cidade bem quentinha, tá bom? Então, aqui a Pró trouxe o brasão, né? Da nossa cidade e aí vem mostrando aqui o nome dela, vem mostrando a agricultura, né? Como importante, como fatores importantes para a nossa cidade, né? Nossa cidade, ela se sustenta também pela agricultura, agricultura familiar, né? Principalmente nos distritos, né? As famílias plantam, né? Para a sua subsistência, para sobreviver, então elas plantam milho, feijão, mandioca, né? Aipim. Então, aqui no brasão traz isso, tudo que é produzido, né? Os principais produções, o fumo, o milho, aqui tem outros símbolos, né? Que mostram, e aqui é a fachada, lembrar a fachada da nossa, do nosso prédio da prefeitura, né? Então, é um brasão muito lindo e tenho certeza aí que você já viu esse brasão na farda da sua escola, né? Na farda da escola do município tem esse brasão, né? Que é para simbolizar aqui, de quem pertence, né? A que município pertence aqueles estudantes. Então, em todos os órgãos públicos aqui da nossa cidade, vocês vão encontrar esse brasão, né? Que é a marca da nossa cidade, tá certo? E aí cada cidade tem a sua, tá bom? E a diferença. Então, Feira de Santana, ela tem 99 barras, né? Aqui a PRO fez essa pesquisa no site da própria prefeitura, né? E a PRO pegou essas informações dizendo também que tem oito distritos, né? E aí a PRO vai listar para vocês aqui agora os distritos que a Feira de Santana possui. Então, tem o distrito de João do Val Carneiro, ou Ipuaçu, né? Tem também o distrito de Bom Fim de Feira, o distrito de São Maria Quitéria, né? O São José das Itapororocas, tem o Mildes, Ticuaro Sul, Jaiba, Jaguara e Matinha, né? A gente sabe que tem crianças da rede que moram, né? Que estudam nesses distritos, além das crianças que moram em alguns bairros daqui de Feira, que a gente vai ver agora. A PRO não vai falar todos os nomes, porque já pensou pra ele ficar aqui, ó, um tempão falando deles, né? Mas a PRO trouxe alguns para vocês verem, né? Qual é, quais são os bairros de Feira de Santana. Então, anotem aí, depois que você escrever o nome Feira de Santana, anotem aí embaixo o nome do seu bairro, né? Então, aqui a PRO vai ler alguns para vocês. O bairro Aeroporto, Mangabeira, Conceição 1 e 2, Rosário, Casebe, Bela Vista, Santo Antônio dos Prazeres, Lagoa Grande, Sim, Parque Getúlio Vargas, Capuchinho, Santa Mônica, Lagoa Salgada, Subaé, 35BI, Aviário, Irmão Dulce, Brasília. Então, são diversos bairros aí. Qual é o seu? Anote aí no seu papelzinho o nome do seu bairro, tá bom? Aqui mais alguns bairros de Feira de Santana, né? Tem o Alcalipto, Jomafa, Jussara, Jardim Acácia, Feira 7, Olhos d'Água, né? E aí tem o... Feira divide os seus bairros de acordo com o que cada um deles, né? Por exemplo, tem o bairro Industrial, né? Que fica mais lá no Sinho, Tomba, né? Então, cada bairro vai ter uma característica, né? Vai produzir uma coisa diferente. Então, tem bairros que são muito mais comerciais, né? Por exemplo, o bairro do Geógio de América, o bairro do Feira 10, eles têm um comércio local muito forte, né? Então, você encontra nesses bairros que são também bem populosos, você encontra vários tipos de comércio. Então, tem desde de açougue, padaria, até óticas, dentista, né? Clínicas de atendimento médico, né? Então, tem bairros que são bem grandes, tem uma importância econômica para a cidade muito grande, né? E aí, seu bairro é qual desses? Você mora em algum desses bairros que a Pró falou? Agora, né? A Pró vai mostrar para vocês alguns eventos e alguns locais importantes da nossa cidade. Uma festa importante, né? E que tem a marca registrada de Feira de Santana é a Micareta, né? É o primeiro, a Micareta de Feira, é o primeiro carnaval fora de época da história. E ela foi criada, a Micareta foi criada em 1937, né? E aí conta a história que um grupo de jovens, né? Que queria que aqui em Feira tivesse uma festa, né? Além do carnaval que tinha lá em Salvador, que aqui em Feira tivesse também uma festa própria para ela, né? Com o nome dela. E aí, eles bolaram essa festa aqui, né? Uma festa a fantasias, inicialmente, nos clubes aqui da cidade. E aí também é importante a Micareta, não só para a diversão das pessoas, mas é importante também porque ela movimenta o comércio da cidade. Então, tem gente que vem de outros estados para fazer parte aqui da Micareta. Também tem os artistas, os atores, cantores que vêm para cá visitar a cidade. Então, isso movimenta os hotéis, movimenta os restaurantes, porque os cantores precisam comer, né? Então, isso o movimento começa. Então, a Micareta é uma festa muito importante. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não teve em 2020, não teve em 2021 e a gente não sabe como é que vai ser em 2022, né? Mas é uma festa muito importante, né? E aí tem bandas famosíssimas, né? E também tem bandas locais, né? Que também são extremamente importantes para a nossa cidade, né? Cantores, dançarinos, músicos que moram aqui em Feira de Santana, né? E é bem importante esse movimento, né? É bem legal. Vocês já foram na Micareta daqui da nossa cidade? Vamos ver outra festa, ó, a festa de São José. Quem aí já foi na festa de São José? A pró já foi. Então, a festa de São José é uma festa muito conhecida. Já tiveram bandas muito famosas tocando lá no São João de São José, né? E também é uma festa que movimenta muito o comércio lá do distrito, né? E aí é interessante que no Big Brother, né? Até foi citado pelas pessoas que estavam lá na casa, porque já tinham vindo aqui, pessoas imaginem que moram em outros estados, já tinham vindo no São João de São José. Então, é para vocês verem como é importante, né? E às vezes a gente aqui da nossa cidade, a gente nem valoriza muito. Então, é importante a gente valorizar essas festas populares, né? Da nossa cidade, do nosso município. Outra festa também, que também é muito importante, né? Para o município e também para o Mildes, o Distrito de Humildes, é o São João, né? O São Pedro, na verdade, de Humildes. Então, são festas que são esperadas tanto pelos moradores do distrito, quanto pelas pessoas que não moram em Humildes, mas querem, vão visitar o Humildes, né? E também movimenta o comércio, né? Porque as pessoas vão para lá, para dormir, vão curtir a festa e consomem bebida, comida, querem dormir. Então, ó, ajuda o comércio da nossa cidade também, tá bom? A Expofeira, eita, que esse aqui é a Proama de Paixão. Quem aí já foi da Expofeira? Eita, que esse evento aqui da cidade de Feira de Santana é um evento, assim, esperadíssimo, né? Não só pelos pecuaristas e agricultores do nosso município, mas também pela população, né? E aí, que a gente está vendo qual é, quem são as pessoas que mais gostam da Expofeira, que são as crianças, né? E a gente está vendo aqui os animais, a gente pode ver os animais que estão em exposição, cavalo, vaca, né? Tem aquele gado enorme, né? Que fica ali em exposição, cada animal lindo que está aí em exposição. Então, é um evento também muito importante para a nossa cidade. Vêm pessoas de outros estados para vender coisas aqui, para comprar também coisas, né? Então, é bem interessante. Aí, lá a gente pode passear, tem lugar para comer, né? Para brincar, tinha também festas, né? Que aconteciam na exposição, então era muito legal. E aqui, ó, a Proama trouxe a informação, né? De que a exposição, ela é realizada desde 1965. A Proama nem era nascida, então, há muito tempo atrás. E ela sempre foi realizada em setembro, no Parque de Exposição João Martins da Silva, que é quando a gente vai saindo de feira, né? Está ali o Parque de Exposição. É bem grande a área, né? Aí tem essa parte aqui de trás, os cavalos fazem a exposição, né? Tem competições também, a gente lá vê também a exposição de equipamentos, de tratores, né? Então, tudo isso lá é um evento, assim, fantástico. E, infelizmente, com a pandemia, a gente não teve ano passado, 2020 nem 2021, mas tomara que a gente consiga, né? Em 2022, voltar com esses eventos tão importantes para o nosso município. Outra festa também bem bacana é o Festival de Sanfoneiros, né? Que é bem interessante, porque ela valoriza a cultura popular do nosso município, né? Então, a gente vê os sanfoneiros, né? Que é uma cultura tão importante para o nordestino, né? Que é o forró, a sanfona, né? Então, geralmente, ele acontece ou no Cuca, né? Que a prova fala na estante dele, ou na Uefes, né? Na Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí vêm sanfoneiros, não só daqui de feira, né? Vêm pessoas de outros lugares para ver as apresentações dos sanfoneiros. Tem sanfoneiro de tudo quanto à idade. Tem sanfoneiro pequenininho, um sanfoneiro idoso. E eles fazem a competição para ver, né? Quem foi o melhor sanfoneiro. E é uma noite, né? Um festival muito agradável, né? E a Pró também trouxe aqui uma informação para vocês. Ó! O festival de sanfoneiros é realizado em junho pelo Cuca, né? E valoriza a tradição do sanfoneiro dentro da cultura nordestina, né? Então, é um momento em que essa profissão, né? É valorizada, é reconhecida como profissão realmente. E a gente resgata esses valores do nordestino, né? Que é tão importante para a nossa cultura, tá certo? Outra coisa, outra festa também, que é bem importante, aconteceu, né? Acontece também em setembro. A gente já prova falar aqui para vocês. É a Missa de Vaqueiros, né? E essa Missa de Vaqueiros, em específico que a Pró está falando, acontece lá em Jaguara, né? E é um evento também que a vida, né? Que é a expressão viva da cultura do vaqueiro do sertão. Então, aqui, ó, o vaqueiro, todo paramentado, todo vestido, né? Com a roupa de couro, para evitar que os galhos das plantas secas, né? Machuquem a pele dele, né? E essa Missa, ela existe há 24 anos. E a festa mostra a tradição, a memória e a vida dos vaqueiros. Então, na Missa, né? São feitos os aboios, então tem aquelas músicas que falam da vida do vaqueiro, né? Que fazem missão. Os vaqueiros agradecem pelas proteções divinas que eles recebem. Então, é uma festa muito bonita. Além disso, né? Tem também a festa que as pessoas vão lá curtir a bandinha, né? As bandas que tem lá em Jaguara. Tem também as famílias vêm, né? De Salvador, de outros lugares onde estão morando, para visitar nesse momento, nessas familiares. É uma festa que movimenta todo o distrito, todo mundo se movimenta lá na Missa de Vaqueiros, né? Para curtir esse momento, valorizar os seus vaqueiros, né? E ela é realizada no Distrito de Jaguara. Geralmente, ela acontece no finalzinho de setembro. Ano passado não teve, mas esse ano já teve, né? De forma reduzida, com cuidado. Mas já estamos voltando, né? Aos poucos, a normalidade de alguns eventos. Ainda que pequenos, né? Mas a gente já está voltando. Então, é um festejo muito importante também para o distrito lá de Jaguara. Outra festa também da nossa cidade é a festa de reis, né? Festa dos reis. É uma festa que mistura cultura e tradição. Uma das mais participativas da zona rural da cidade. E acontece no domingo, depois de 5 de janeiro, né? Que é o dia de reis. Então, as pessoas saem nas ruas dos distritos, né? Eles vestem os homens representando os três reis magos, né? É uma festa muito ligada à Igreja Católica, né? Então, é bem importante também, né? Que mostra a fé das pessoas, dos moradores do local. Tem o Banda Anunciador também, que é uma festa muito importante, né? E já faz parte da nossa cultura, né? De acontecer. Ano passado não teve, esse ano também não teve. Mas é bem importante, né? Marca, né? Marca figuras importantes da nossa cidade, né? E ela foi resgatada em 2007 pelo Cuca. E relembra a manifestação que anunciava o início dos festeiros da padroeira da nossa cidade, que é a Senhora Santana. Então, ela sai, né? As pessoas saem pelas ruas lá do centro da cidade, passam pelas ruas do comércio, né? E festejando com bandinhas de rua. As pessoas, como vocês estão vendo aqui, se fantasiam, né? Também é uma festa em que as pessoas fazem denúncias sociais, né? O que é isso, pró? As pessoas falam aquilo que elas não estão contentes, seja com a política, seja com o futebol, né? Então, elas vão mesmo para a rua extravasar, né? Botar para fora aí o que elas estão sentindo, se divertir, né? Interagir com os amigos. Infelizmente, também não teve, né? Ano que vem, esperamos que dê tudo certo de voltar à normalidade, né? Agora, a prova é mostrar para vocês algumas belezas de nossa cidade. Lembra que a prova falou que tem uns lugares que você, se você não conhece, você precisa conhecer? Esses aqui, ó. Museus, né? Nossa cidade tem muito museu, gente. Sabiam disso? Nossa cidade é rica em museu. E tem gente que nunca foi em um museu. Mora aqui em feira a vida toda e nunca foi neles. Então, a prova trouxe aqui, ó. O Museu de Arte Contemporânea, Raimundo de Oliveira. Ele fica pertinho do tênis, né? Então, é um museu que, às vezes, a pessoa passa pela frente, mas nunca entrou. Infelizmente, também está fechado por conta da pandemia, mas, quando abrir, vá lá com a família quando tiver exposição, né? Então, tem muitas exposições de feirense, né? Lá nesse Museu de Arte, né? Então, é importante. Ele fica do lado da Biblioteca Municipal. Quase do lado, né? Então, são lugares que quem mora em feira precisa conhecer, precisa viver, né? Sentir esses lugares. É tão legal conhecer, tá certo? Esses museus, porque eles falam da nossa história, resgatam a essência do feirense. Esse museu também aqui, se você não conhece ainda, quando ele voltar a funcionar, você precisa conhecer. É o Museu de Zoologia, e ele fica lá na Uefes. E você pode agendar visitação. As escolas também podem agendar quando voltar, né? Dessa pandemia. Podem agendar ir lá. Tem uma exposição lindíssima de réplicas de dinossauros. Você pode escavar, né? Fazer de conta que você é um arqueólogo. Então, é uma experiência muito bacana a visita a esse museu de zoologia, né? A PROA ama levar os alunos nesse museu. E aí, quando voltar, fala com a sua PROA para levar nesse museu, tá bom? Outro museu, que é um museu também, é o Museu Parque do Saber, né? E lá, lembra que a PROA já falou para vocês? Lá tem exposição de filmes, né? Sobre o espaço. A gente pode... Eles fazem uma simulação da gente ver o espaço, né? A gente tem a possibilidade também de ver pelo telescópio. Então, é uma experiência muito bacana. Também é gratuito. Todos os espaços que a PROA está mostrando para vocês são de graça. Não paga nada para entrar, né? Infelizmente, com a pandemia, eles estão fechados. Quando voltar, você vai lá visitar o Museu Parque do Saber. Dia de domingo, tinha sempre programações, filmes para vocês assistirem, né? Tem uma sala bacana lá. Você fica deitado assim, ó. E aí, você fica olhando o teto. A projeção, o filme, passa no teto do lugar. Imagine que bacana. Vocês iam amar. Outro lugar, ó, que você precisa conhecer, se você não conhece, é o Cuca. Lembra que a PROA falou várias vezes do Cuca? Pois é, é esse lugar aqui. É um museu também. E nesse museu acontecem várias coisas, apresentações, cursos. Lá tem gente que faz teatro, dança, música. É uma escola, na verdade, né? É um museu escola. O nome dele é Centro Universitário de Cultura e Arte. É um espaço, assim, gente, importante da nossa cidade. Foi o lugar, foi a primeira universidade, né? Onde as professoras, assim como a Proiane, iam estudar nesse lugar. Sabiam disso? É, aqui foi a primeira universidade. da nossa cidade. Olha como ela é bonita. A PROA ama ir no Cuca. A PROA acha lindo o Cuca. Outro museu, ó. Lembra que a PROA falou do Museu de Zoologia, que fica na Uefes? Então, o Museu de Zoologia fica para a direita e o Museu Casa do Sertão fica à esquerda. Lá na Uefes também. E aí você pode agendar. No mesmo dia que você agendar para ir no Museu de Zoologia, agenda para ir no Museu Casa do Sertão. E lá, gente, você tem a experiência, de você entrar numa casa do sertanejo. Então, tem uma cama lá. Como é que os sertanejos viviam antigamente? Brinquedos dos sertanejos. Os objetos que os sertanejos usavam. Então, é um museu, assim, fantástico. A PROA também fica encantada de ir nesse museu. E eu tenho certeza que vocês vão amar também. Esse museu aqui, o Observatório Antares, a PROA também já falou dele. Também ele é organizado pela Universidade Estadual de Feira de Sertana. Lá também tem réplicas de dinossauro. E é do lado de fora. Os dinossauros são grandões. Também você consegue fazer uma simulação como se você estivesse no espaço. Então, é muito bacana conhecer o Antares. Fica lá no Jardim Cruzeiro. Então, quando abrir, chama a mamãe, chama o papai e vai lá. E quando as escolas puderem levar, eu falo com a PROA. PROA, me leve em algum museu. Eu quero conhecer algum museu. Tá bom? Esse museu aqui, o Casarão Foge da Mota, também faz exposições de artes, de diferenças, principalmente. Também tem um museu memorial, que ele resgata a história do surgimento da nossa cidade. Também que é muito importante isso. A gente precisa valorizar a história de nossa cidade. Tem o mercado de arte popular também que fica no centro, que também, de certa forma, mostra a nossa cultura. Quem é o povo feirense? E fica bem no centro da cidade. Tá bom? Tem também o Shopping Popular, que é um lugar que tem pessoas que vêm só em feira, só para visitar o Feraguai. saber disso? E também fica no centro. Também é importante a gente conhecer isso. É isso. A PROA falou. A PROA fica apaixonada. Quando a PROA fala de Feira de Santana, a PROA fica assim, emocionada, encantada, porque é o lugar onde a gente vive. E a gente tem que valorizar, cuidar da nossa cidade. Se alguém falar mal de feira, você defende a sua cidade. Nossa cidade é importante. É o lugar onde a gente vive. E nós somos responsáveis por ela. Tá bom? Vamos cuidar da nossa princesa do sertão. Então, a PROA fica por aqui. Eu espero que eu tenha deixado aí o desejo de vocês em conhecer cada um desses lugares. Tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.